A região metropolitana de Salvador vai ganhar mais uma obra tamanho G de governo do estado. Foi lançado o edital do Hospital Metropolitano, um investimento de 150 milhões que vai beneficiar mais de 10 municípios da região e milhares de baianos. Localizado em Laudo de Freitas, próximo a grandes vias como a Parafuso e Avenida Paralela, o hospital será moderno e de grande porte, oferecendo 265 leitos para atendimento de urgência e emergência, sendo 30 de UTI, além de 8 salas de cirurgia. Tudo isso na estrutura de primeira, que conta com serviços de alta complexidade, diagnóstico por imagem, tomografia, ecocardiograma, ultrassom, ressonância magnética e muito mais. A gente sabe que o desafio na saúde é grande, mas o trabalho do governo do estado não para e chega cada vez mais perto de você. Hospital Metropolitano, mais uma obra tamanho G de governo do estado. Está vindo por aí! Governo do estado, Bahia, terra mãe do Brasil!